Nós temos hoje no Brasil uma mistura de gente séria e gente picareta em todos os lugares. Não importa a coloração partidária, não importa a visão ideológica que a pessoa tem, a pessoa tem que ir para a cadeia. Quem está no Estado, seja como servidor público concursado ou cargo de confiança, mas enfim, é um servidor público ali, ele tem a percepção de que ele é servidor no sentido clássico da expressão? Você tem lá um sujeito que não atinge a meta, não trabalha, está sempre de licença médica porque fraudou XY lá, testado. Tem que ir para a rua, não existe vácuo em política. Ou vai sentar alguém bom nessa cadeira ou vai sentar alguém ruim, mas alguém vai sentar. A hora que a gente tiver limpado esse país ou tiver dado a mensagem dizendo assim, olha, picaretagem aqui não, aí nós vamos para uma coisa que é meio supérflua hoje em dia, que é discussão ideológica. E aí 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 E aí